Quanto tempo você tem chorado Pedindo uma resposta da tua oração Suas lágrimas o anjo tem colhido Teu levado até a Deus com sua intercessão Espere que a resposta vai chegar Passe o tempo que passar Deus não vai te esquecer Pra tudo na vida tem o tempo certo Quem sabe está perto pro seu meu algo acontecer A resposta Deus vai te dar O segredo é confiar Deus compara, ele é fiel E além de tudo você é herdeiro do céu Espere que a resposta vai chegar Passe o tempo que passar Deus não vai te esquecer Pra tudo na vida tem o tempo certo Quem sabe está perto pro seu milagre acontecer A resposta Deus vai te dar O segredo é confiar Deus não falha, ele é fiel Além de tudo você é herdeiro do céu A resposta Deus não falha, ele é fiel A resposta Deus vai te dar A resposta Deus vai te dar A resposta Deus vai te dar O segredo é confiar Deus não falha, ele é fiel Deus não falha, ele é fiel Ele é fiel E além de tudo você é herdeiro do céu A resposta Deus não falha, ele é fiel A resposta Deus vai te dar A resposta Deus vai te dar Tome força da vitória Tudo é você, não há o que crer Você orou, Deus respondeu O seu pedido Ele é o seu mar e você é o meu querido Ele é o seu mar e você é o meu querido A mistura está chegando, a mistura está chegando